Eu já andei sem parar Dezessete, lego e meia Pra ir no forró dançar Ai, 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 ai Eu fui no forró dançar Valeu a pena eu andar Dezessete, lego e meia Pois Rosinha tava lá Ai, 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 ai Ai, ai, a Rosinha tava lá Cheguei no forró morrido Em carne e rivas lapada Mas logo fui socorrido Tomando testa lagada E quando Zé Sanfoneiro Gêmeo no forró baiano Rodei com o rosa o terreiro Roçando em meu coração Rodei com o rosa o terreiro Roçando em meu coração Ai, 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 ai Que tentação Eu já andei sem parar Dezessete, lego e meia Pra ir no forró dançar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu fui no forró dançar Valeu a pena eu andar Dezessete, lego e meia Pois Rosinha tava lá Ai, 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 ai Ai, ai, a Rosinha tava lá Cheguei no forró moído Em carne e rivas lapada Mas logo fui socorrido Tomando testa lagada E quando Zé Sanfoneiro Gêmeo no forró baiano Rodei com o rosa o terreiro Roçando em meu coração Rodei, rodei com o rosa o terreiro Roçando em meu coração Ai, ai, ai Que tentação Eu viajei sem parar Dezessete, lego e meia Eu viajei Eu viajei sem parar Eu viajei sem parar Eu viajei sem parar Sem parar, sem parar Eu viajei sem parar Eu viajei sem parar Sem parar, sem parar Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar Sem parar, sem parar, sem parar